O papel das comunicações óticas é essencial para suportar o crescimento acelerado de tráfego da internet. Motivado pela expansão da conectividade, pela oferta de serviços de banda larga com transmissão de vídeos de alta definição em tempo real, de serviços na nuvem e de aplicações de internet das coisas. Comparada à comunicação eletrônica, o sinal ótico consegue fornecer um nível muito maior de eficiência energética, especialmente para altas taxas de transmissão. Hoje, as tecnologias óticas já são mais vantajosas do que as eletrônicas, para distâncias de transmissão de alguns quilômetros. A fotônica tem um papel fundamental nas comunicações óticas para distâncias ainda menores. Ao mesmo tempo, a tendência de futuro é que os circuitos óticos sejam usados em distâncias de transmissão minúsculas, menores que um fio de cabelo, para a interconexão de elementos de processamento, como chips, memórias e interfaces. Com isso, será possível aumentar a densidade de informação e as taxas de transmissão. A fotônica integrada teve uma evolução significativa nesses últimos anos, mas ainda existem vários desafios tecnológicos a serem superados. Afinal, cada vez mais existe a necessidade de componentes miniaturizados, de baixo custo, baixo consumo energético e com alto desempenho. Esses objetivos serão alcançados por meio da convergência entre as tecnologias de fotônica e microeletrônica.